Oi, oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Tamila Angela e mais uma vez iniciando o vídeo na rua pra vocês sim, minha gente, porque foi uma correria, né, pra eu poder me arrumar e tal e quando eu me arrumei, tô pronta, porque a gente vai lá no a gente vai no parque em Carpina, né, como vocês sabem todo ano eu levo o braço, só que esse ano que vai levar não sou eu, né, a avó, é ela que vai bancar tudo dê um oi aqui manhã é ela que vai bancar tudo agora, porque ela tá rica agora eu não levo nem eu não, nem eu não que tô rica não, é ela que tá ela que vai bancar hoje, é ela que vai levar a Brian, eu tô indo só de cruz, amei eu vou mostrar tudo pra vocês, tá, a Brian tá ali atrás mas a tia dela dá um oi, dá um oi aqui mamãe oi dá um oi Thaline oi pessoal oi pessoal vamos agora aqui no terminal, mas a gente não tem nenhum carro, porque a gente vai de lotação, né a gente não tem nenhum carro viemos aqui no mercado, meus amores viemos aqui no mercado, fazendo sei que mulher que tá o que, que manhã tá ali, né e a gente tá aqui e eu tô com a tigela, porque o meu filho tá tudo olhando, né meu filho tá muito lindo, muito gostoso de mamãe vem cá, mamãe, vem cá mostra aqui Thaline, vira aí Thaline dá uma rodadinha deixa eu mostrar o teu look não, 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 pera no look esse outro não para quieto não, minha gente, é o tempo todo assim ó meus amores, a praça tá perfeita ainda, por causa do Natal, né aí como eu não pude mostrar a vocês antes tento fazer uma foto ali naquele lugar nunca consigo, nunca fica legal esse ano eu vou tentar de novo tá tudo muito lindo Thaline, minha gente que brinquedo vê só que brinquedo, minha gente eu já tô tonta só de olhar pra isso aqui eu quero vem pra cá você chegou com beija com menina ali, minha gente todo mundo aqui, a gente vai comer agora aqui ó, minha gente agora vai nesse daqui daqui a pouco eu vou levar pra vocês pra ver o menino brincando né, e agora eu vou nesse daqui eu vou deixar alguém gravando aqui pra vocês verem eu ainda na fila esperando, ó tá vendo Nani vai comigo, vai Nani ela que vai comigo, minha gente ela que vai acontecendo assim eu ainda tenho que ficar Música 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 Ele sobe e desce esse brinquedo Aperta, viu mamãe Ô Brian, aperta onde mamãe disse, viu Nem agora não, é quando começa a andar É quando começa a andar, e você aperta e depois solta Pra subir e descer Ele sobe e desce, é o menino que bota pra subir e descer Cadê Lânia? Lânia, eu queria ir no samba também Não sou contorporagem não Não sou contorporagem não Não sou contorporagem não Não sou contorporagem não Não é quando você desce Eu queria ir no samba também Obrigada Eu queria ir no samba também E eu queria ir no samba também Eu queria ir no samba também Que um negócio que eu disse que era pra apertar Amores, vou no samba agora, que a praia não quer usar os ingressos Vou botar a linha, a amiga dela, Janine Já fosse nisso? A gente vai aqui agora Você sabe que vai ter show hoje, né? Sim, bonita Marou, fala aí Marou, pessoal Marou, pessoal Marou, pessoal Marou, gente Marou, 동igar Alice Marou STEMIys Muito boa Não me Harris E aí já tem esse aqui dele, ó. Tá limpo, Danão? Pai, vai derramando, ó. Meu Deus do céu, mano. Eu vou descontar, vô. Vou descontar mesmo. Delícia mesmo, tá, delícia. Tá limpo. Vou botar mais limpo ainda, ei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá deparada, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o Braia, eu já percebi que ele também faz o problema. Braia, não bota a mão na boca, né? Aí, ó.